Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mona, você faz 87 anos que me ajudou! Beijos, Mona! Vem cá, tchau! Tchau, tchau! Oi, Mona! Estou passando aqui pra te dar um super beijo, feliz aniversário pelos seus 87 anos. Quer dizer que já estamos com muitas saudades de vocês aqui em Miami e espero vê-los em breve. Um super beijo e happy birthday! Oi, mãe! Very happy birthday no dia de hoje. Eu achei a ideia extraordinária da Fuxa Diretora de nos colocar num único vídeo pra te desejar tudo o que a gente tem de bons sentimentos em relação a você. Aliás, só temos bons sentimentos em relação a você. Mas fazermos todos, durante duas semanas, nós nos conversamos, nós nos vimos. E é a tal da história, o que você sempre quis, reunir família. E esse vídeo nos permitiu de nos comunicarmos todos. Foram duas semanas gloriosas, mais uma vez, graças a você, que sempre reúne toda a família. Parabéns! E parabéns também a esse obstáculo extraordinário que está ao seu lado e que guarda você direitinho. Não é? Um beijo! Very happy birthday! Feliz, 87 anos, Mô! Você é a melhor mesmo! Que só pra você! Você é a melhor mesmo! Viva! Oi, Mô! Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que hoje seja um dia muito especial pra você. Muitos anos de vida. Tudo de bom pra você sempre. Eu tô morrendo de saudade. Faz bastante tempo que a gente não se vê. Mas eu achei muito legal a ideia desse vídeo. Eu acho que a ideia justamente é que você saiba que, apesar da distância, estamos todos longe. Mas esse vídeo eu acho que mostra justamente isso. Que a gente pode se unir e que a gente quer mostrar pra você que a gente tá muito pertinho de você. Nesse dia especial, todos juntos. E pra te desejar um feliz aniversário mesmo. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, cheia de energia, cheia de alegria. Que une a família. E que seja um ótimo dia pra você hoje. Um grande beijo do seu neto. E em breve a gente se vê. Um beijo. Ai, ai, ai. Pois é, é isso. Mas fica segurando assim? Segurando assim. É, a bola fica... É uma delícia. Porque você relaxa. Relaxa. E a coluna encaixa, né? É. E a coluna relaxa. Mona, esse é o vigésimo oitavo vídeo que a gente tá gravando. Uhul, parabéns. Parabéns pelos 87 anos de vida. Que venham mais 87 recheado com essa tua alegria, com essa felicidade. Com essa paixão enorme que a gente tem por você. Esse carinho. E esse exemplo de avó, de mãe que você é, mamô. Um grande beijo nosso. Muitas felicidades. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pelo aniversário. Claro que a gente queria estar aí pra dar o beijo pessoalmente. Mas fica aqui no nosso vídeo. Toda a nossa homenagem, nossa admiração. Carinho e amor. Muito obrigada por todo o exemplo de uma grande mulher. E que sempre busca felicidade. E é isso. Mua! Um beijo! We love you! Oi amor, tô aqui pra te desejar uns parabéns pelo seu 87º aniversário. Muita saúde, paz, alegria, amor, tranquilidade, felicidades. Também queria agradecer muito sempre por você sempre estar me apoiando e sempre de prontidão podendo me ajudar. Tô aqui gravando um vídeo no meio do trânsito, como o Waze não me deixa mentir. São Paulo, querida, tão excelente de se morar que você consegue gravar um vídeo no meio da Marginal. Aqui estamos. Mas, de qualquer forma, a razão desse vídeo é te desejar um feliz aniversário. Do fundo do meu coração, tudo de bom e do melhor, amor, que você merece muito. Mais muitos anos de vida e tudo de bom. Aproveita aí e um grande beijo. Meu, Idalá, que eu tô fazendo esse vídeo aqui voltando da agência, no meio do trânsito, porque já tá meio em cima do deadline aí que foi passado. Então, estou sozinho mandando um beijo da parte da lá, tá bom? Aproveite e um grande beijo novamente. Ok. Ah, oi. Oi, meu amor. Sou eu, acho que dá pra saber, não preciso dizer meu nome. Tem imagem, né? Então, queria te desejar um ótimo aniversário. Feliz 87 anos. E agora vamos torcer pra poder fazer um jantar de 97 anos também, daqui a pouquinho. Um beijo. Feliz aniversário a você. Amor, parabéns, minha linda, nossa linda, nossa avó incrível, mãe, presente, bisavó, tudo de bom. Um beijo imenso, fica aqui a minha voz, e quem me dera cantar que nem a Lulu. Beijo. Tante Mona, olá. A gente quer fazer uma homenagem pra você. Primeiro eu queria dizer que você não é uma madrinha, você é a madrinha que qualquer um deseja ter na vida. Muito presente, como sempre. E, em todo caso, eu quero agradecer tudo e dar um beijo enorme no seu aniversário. E agora a gente vai fazer um cantico pra você, né? Então, lá vamos nós. E o que é, o que é? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita saúde, muita alegria, junto ao Pedro. E acho que você está muito bem posicionada com relação a você mesma aí. Está feliz. Foi a判en a gente percebe. Então, deixa eu falar uma coisa Mô, obrigada por deixar eu participar da vida de vocês E aprender com a senhora como ser generosa Como ver o mundo, a vida, com otimismo Olhar sempre pra frente, nunca pra trás Obrigada, obrigada, eu admiro muito a senhora E pena que não estamos juntos fisicamente, mas de coração estamos sim Beijinho Mozinha, muito obrigada por ser minha avó, minha Roma Como alguns não gostam de dizer, mas de coração assim Que eu amo muito a senhora Nós estamos longe, mas como diz a minha mãe Coração está muito perto, pensamento também E obrigada realmente, no ano passado também Por ter deixado eu ficar aí um pouquinho E ter ficado um pouquinho juntinho com você Curtir esse momento muito gostoso A senhora sempre faz feliz Beijo Um beijo pra você e feliz 87 anos de vida Tchau, tchau, um beijo Ah, e outra coisa que você tem que esquecer A gente ama muito você, viu? Olha os dois Você acha que estão jogando tênis? Não, estão matando mosquito Parece que o Agas e o Sampras está aparecendo Olha o Agas e o Sampras que se cuidem Oi, Dani Oi, oi, oi Olha oi Oi, bom Oi, bonis Oi, bonis Oi, bom Boi, mamô Parabéns Mo, parabéns pelo teu aniversário Tenha um dia lindo Aproveita bastante Com muitos mimos de todo mundo Eu queria dizer que eu te amo demais, mamô Eu sempre me lembro da minha infância Quando eu viajava com a senhora Que eu ia com todo mundo, a família inteira Mas a senhora é sempre muito doce Muito delicada no seu jeito Eu adoro esse teu jeitinho, amor Você é linda por dentro, linda por fora Esses teus olhos azuis, que o Arthur sempre fala Os mais lindos do mundo São cativantes Eu te amo demais, tenha um dia maravilhoso, amor Um beijo enorme Te amo Oi, vó Estou aqui juntando a todo mundo Para te desejar um feliz aniversário Com muita paz, muita saúde Muitas alegrias, seja um dia especial Com certeza, se eu já não fui, eu estou indo aí Prestar um beijo pessoalmente E um abraço de feliz aniversário Um beijo Oi, vó, estou aqui de longe, lembrando o aniversário Quero exigir muitos parabéns Muita saúde E um dia muito feliz para você Oi, vó Como você tem? Netos, filhos, agregados Cada um morando num canto do mundo A ideia foi juntar todo mundo E desejar os parabéns para você Mesmo que seja por vídeo Mas para você ter a sensação De que a gente está um pouco mais perto de você E eu queria desejar para você Um aniversário muito alegre Muito feliz Muita saúde Na verdade não é nem só o aniversário Eu queria desejar um feliz todos os dias Beijo bem, bem grandão Oi, dona Mônica Se a senhora achou que eu estava de fora Olha eu aqui Para desejar muita saúde Muita alegria E muita paz nesse novo ano Um beijo grande para a senhora A gente se vê no Rio Beijo Música 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 Música